Eu não sou um homem fino, não sou educado, não tive berço. Mas não duvide nem por um segundo que eu vou te dizer agora. Eu vou construir um reino. Vinte anos, José Alfredo Medeiros. Você tem seu império. O pai já escolheu a Maria Clara para ser a sucessora dele? O que você vai fazer para impedir? Quanto custa vencer na vida? E ele virou um milionário. O segredo da minha mãe é essa história verdadeira. Essa família também é minha família. Escrita por Agnaldo Silva. Em abril, estreia. A novela ganhadora do Emmy. Império. Amém. Amém.